O que é, rapaziada? Bora pra mais uma, hein? Vamos pra mais uma. Opa! 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 Tarde! 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 Prazer! Meu nome é Ítalo. Sou o mais ruim desse jogo. Vim aqui pra dar trabalho pra vocês. Prazer, Ítalo. Prazer! São da roça! São da roça! Fuxu, beleza? Certinho, legal. Legal. Bom, bom. Quase boa. Fira uma puta. Calma, é. Calma o coração. Calma o coração. O importante é viver a vida. Como você consegue viver a paz doente. Peguei os nícaros. Ih, o que é que tirou? Tem algum tirado em mim, hein? Chega de treinamento. Agora enfrentamos o inimigo de verdade. E aí, rapazes? Como que vocês estão? Tudo certinho, legal? Tudo certinho, legal. Marca aí que eu não sei onde marcar não, hein? Também não. Você anda onde, senhor? Eu sou de Mato Grosso. 45 mundo, segundo pacote. Pacão aqui, ó. Faz o vamos de silvação. Aonde? Bora pegar alguma coisa aí pra nós enfrentar o contrato. Marca aí alguém. Bora. Vambora, rapazes, bora ganhar essa, hein? Meu sonho é ganhar uma partida, nunca consegui. Ah, ganhei uma ontem, mano, minha primeira. Meu sonho, velho, meu sonho mesmo, sabe? Fala, tem um cara caindo lá também. É, tô vendo mesmo. Tranquilo, já bora pegar e matar já, porque nós é desses. Vai cair aqui, ó. Vai cair aqui, ó. Cai em cima. Vou cair junto com o mano aqui de rosa aqui, ó, pra dar um apoio pra ele. Salvo. Bora, maninho, ó. Ao trabalho. Ai, tá atrás, não, 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 não. Ai, eu caí só junto com o mano. Que foda, mano. Fica tranquilo, cara. A gente vai resolver a situação. O padrão entrando no Gulag vai conseguir a remobilização se sobreviver. Pra alguém matar, alguém tem que morrer. É isso aí mesmo. Eu não quero a bazuca, eu quero. Hum, hum, hum. Eu não quero a bazuca, eu quero. Eu não quero a bazuca, eu quero. Poxa, quero comparar lá. Oi? Tem gente não, onde? Tô voltando, tô voltando. Ô Henrique, cola mais. Chegando, chegando. Pega a galera que me contratando. Voltei. Ai, ó, tem carro passando lá, ó. Acho que foi os caras que me mataram. Cara lá em cima. Cheio em movimento a chão. Alvo marcado. É mais de um, como que é? Pararam aqui, ó. Pararam aqui, ó. Eles vão vir aqui, eles vão vir aqui, hein. Eu tô sem, eu tô sem... Eu tô sem arma, mano. Tô sem arma. Alvo marcado. Tem um cara aqui. Cara, eu tô sem arma aí, mano. Aqui, aqui. Não tô vendo ele, gente. Cadê o indivíduo? Mataram ele? Tem um cara aqui, mano. Tem um cara aqui, mano. E aquele helicóptero lá em mim? Gapucci é o quê? Tem um cara lá em mim. Tem um cara pra cá, viu? Os caras pararam aqui, no carro. Aqui, ó, tá aqui, ó. Me deitou, 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 me deitou. Aparei, aparei, aparei. Aqui, ó. Aqui, a quatro. Ah, mano. Tem um cara aqui, tem um cara. Ah, não, cara. É não, cara. Cê tá no gulado. Não, não, mas alguém travou. Tem um cara aqui, tá no gulado. Tem um cara aqui, tá no gulado. Cara, esse cara tá no campo aqui. Eu tô muito. Tem um cara aqui, mano. Eu pensei que ela tem. Tem um cara aqui, mano. Eu pensei que ela tem. É não. Ah, não vou voltar, mano Que merda, hein? Faleci Que merda, cara Alvo marcado É tudo boot, tudo boot, nem compre Pois é Eu me indigno com esses boot Oi? Ele vendeu o que você quer, tá ligado? Batei os caras Boa Vixi É isso aí mesmo, é isso aí mesmo, concordo Rosinha lá, rosinha lá Ele vai tocar tiro, ele é louco Tocar tiro, rapaz Eu não, cara, eu sou duro, eu gosto de ficar mocado Quando o cara passa, eu mato ele pelas costas Vai, só vim embora, então Calma, mano, com mira Mas tem cara na costa, mano Tem, pois é Vê se vai ter gente nessa lojinha Mas não tem nem dinheiro Só pra barotear lá perto Pô, mais o garra pegá-la, mano Ó, garra, bora, 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 que esse garra já é um diabo Já era Já era E até eu vou também, se duvidar, ó Não vai não, ó O garra é muito rápido Porra mesmo, mano Porra mesmo, esse gás desgraçado, caralho Ó, eu também já era E aí, vamos chamar, vamos chamar de novo aí, como que é Chama de novo, hein Bora, bora, bora É, bora Alguém chama aí, alguém chama aí, ó Meu nome é o Ita Luense, M99 Gás chegando Nova zona segura localizada Aobá Aobá Aguardando mobilização Aproveite pra... Olá, rapazes Tudo bom, senhoras? Olá, rapazes Tudo bom, senhores? O meu não tem a letra rola, não Combate Com que vocês estão? Com que vocês estão? Bom demais Bora Espawn no rabo aí Olha só, tô jogando com o Neymar, cara Olha só, tô jogando com o Neymar, cara Neymar de bigode Neymar de bigode Somaca, 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 somaca Somaca Entra toda a segura Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora 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 Tá quente já entrei, ó Bora 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 São Bora Mão Bora 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 Tá, eu não sei se sabe que é que é isso. Não, tá de boa, tá de boa. Boa bola, boa bola! tá com medo, tá com medo, tá com medo Marcelo, você usa fã de ouvido? Vamos lá Tá dando retorno? Tá, bastante Tá, bastante Tá aqui Opa, aqui deu tiro Vários fósseis confirmados Os locais estão no seu mapa Descarte de bomba Siga para o morte, desarme o explosivo É, cheio de boot aí Não é só boot não, tem play também E o truta caiu Caiu não, buscaram e guivaram Morreram e guivaram tudo É, eu tô sem arma boa Tô com a mão Cadê esses boot? Levanta aqui, levanta aqui, é boot Levanta aqui, azul Levanta, levanta, levanta Eita, pô É boot esse aqui? Tá que nem não Ah, o cara lá não é boot não Tá de sniper Aí não, hein Que merda Que merda O Marcelo, melhorou, hein Soldado, quatro de vocês estão na minha arena Os dois que sobrarem podem sair Vambora, esquerda e direita 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 Boa, boa Boa Essa foi top Vai cair pra cá mesmo, hein Estou pronto Ciso Ixi Colega de esquadrão, não vou lá Estou mal, estou mal, estou mal Tem gente aqui cara, tem gente aqui em cima da casa Alvo eliminado Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Não é sua hora ainda Pica Já era, colega de esquadrão Fica esperto aí mano, esperto aí mano Avisão 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 Soldado inimigo chegando Cranada lançada Colega de esquadrão em Cranada de esquadrão mobilizada Cara, eu não consigo pegar essas armas lixo Olha que é um cara pra cá, esse aqui Avisão Tá na vida ele velho Não, não, tô de self, tô de self Vem, 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 junto Vem junto, vem junto Eu sem plate já Gás chegando, nova zona segura localizada Já vem marmote velho Ah, cala a boca lá rapaz Colega de esquadrão Imobilização Acabou bala, gurizada Acabou bala Acabou bala, meus queridos Essas armas não dá de pegar Essas merda, cara Nossa, amizade, amizade, amizade Ele tá paradão, não tá? Vem, vem eu não sei como é que chama aí falar ele tá paradão tá vendo falar lá vai morrer agora que e calma aí e consegue mandar solicitação de amizade eu não sei como é que faz e calma aí deixa eu ver aqui social qualquer seu nome é ou tá escutando é e aí 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 e aí